...especiais. Professor Ladislau, é uma honra muito grande recebê-lo aqui em caminhos na Rede Vida de Televisão. É um grande prazer para mim, revelou. Professor, o senhor participou de uma cúpula mundial da Sociedade de Formação em Genebra, que foram tratados assuntos da maior importância, a questão da exclusão digital, a questão da democratização da mídia no mundo. Gostaria que o senhor falasse da importância desse evento para o mundo e também para a economia brasileira, os nossos estudantes, os nossos acadêmicos. Veja bem, o problema da informação no mundo está se tornando um central. Nós diariamente passamos algumas horas na televisão, tempos vendo jornal, nossos filhos estão sobrecarregados frequentemente de informação, informação... E mais, nós estamos indo para a sociedade do conhecimento. Cada vez mais, o valor agregado dos diferentes produtos não vem tanto de quantas máquinas, quanto a matéria-prima tem, mas qual é o valor da informação agregada nesses produtos. O valor dos produtos também se constrói através de todo um processo, digamos, de geração de marca, de imagem, de valoração mais ou menos artificial. Por exemplo, um Nike que a gente paga a preços astronômicos, enfim, porque está associado a Michael Jordan a toda uma visão, digamos, de excitação com imagens. Nós estamos evoluindo para a sociedade do conhecimento, e pela primeira vez o planeta sentou, representantes de 120 estados, com Kofi Annan, com todas as grandes empresas, a Bertelsmann, Ted Turner, Murdoch, estavam até os marinhos do Brasil, sentando para discutir como se organiza. De certa maneira, a informação pela primeira vez entra no plano político da discussão, porque nós temos uma fantástica evolução da importância do conhecimento, uma fantástica evolução das infraestruturas técnicas de conectividade planetária para acesso ao conhecimento, e nós não temos praticamente nenhuma organização, nenhuma sistematização desse processo. Hoje, meia dúzia de grupos no planeta controlam quase tudo. É um movimento pela democratização da mídia. Tem outro ponto que é em torno do financiamento dessa mídia. Hoje, ele é essencialmente financiado pela publicidade, com outros subsistemas, como a BBC, por exemplo, que é financiamento do próprio público. Somos nós também que financiamos a publicidade, comprando produto, e essa publicidade financia os meios de comunicação. Hoje, isso atinge 450 bilhões de dólares por ano. 450 bilhões de dólares é muito dinheiro. Com 13 bilhões, a gente conseguiria assegurar saúde materna e infantil no nível planetário. Não se consegue esses 13 bilhões. Se gastam 450 em publicidade. Isso financia a mídia, certo? E, naturalmente, leva a mídia a ter determinada cor. Por exemplo, muito antes do escândalo da Enron, e de tantas outras empresas, só se falava bem, maravilha, dessas grandes empresas. Porque eles financiam a publicidade. E os jornais, digamos, reagem a esse processo. Então, toda a dinâmica do financiamento da grande mídia é essencial. E foi discutida, naturalmente, nessa conferência. Temos o processo de exclusão digital. Nós temos cerca de 700 milhões de pessoas com acesso planetário no planeta a essa mídia. Então, a população de 6,5 bilhões, portanto, pouco mais de 10% tem acesso a isso. Hoje, uma pessoa que não tem esse acesso, ela está muito prejudicada. Antigamente, se falava em alfabetismo. Hoje, quando a gente vai para um caixa eletrônica, a gente vê a dificuldade de certas pessoas, porque tem X segundos para decidir que botão vai apertar. Ou seja, o nível de exigência de informações está se elevando rapidamente. E as pessoas não têm, digamos, a mesma evolução, ou essa evolução está se dando de maneira extremamente desigual. O que está reforçando as distâncias entre ricos e pobres, entre os países ricos e pobres. É interessante constatar que apenas 700 milhões de pessoas têm acesso à internet, mais 3,5 bilhões têm acesso à TV e 4,5 bilhões têm acesso à rádio. Ou seja, o que se lê na empresa, o que se discute, é apenas a parte avançada, digamos, da internet, coisa assim, e esquecemos que tem uma parte de imensa importância, que é a rádio, por exemplo, que tem que ser descentralizada, disponibilizada de maneira democrática. Bom, um dos temas que a gente discutiu lá, e que eu levantei em particular, porque havia os grandes grupos da mídia, diziam como aumentar o número de estações de TV, como estão informando melhor, eu levantei o problema seguinte. A gente aqui na favela de Heliópolis, a gente vai ter informação diária, através da mídia, sobre Michael Jackson e o seu problema com os rapazinhos. Mas nós não temos direito de ter uma rádio comunitária, uma TV local, que informe as pessoas sobre os programas de desenvolvimento local, como se articular para transformar a sua realidade em coisa do gênero. Então nós temos um tipo de uma pasteurização planetária, de informação sobre temas que são de importância totalmente secundária, e nós não temos a informação básica. Se nós abrimos aqui uma TV, uma rádio comunitária, imediatamente temos a Associação Brasileira de Emissoras, que acusa isso de ser pirataria. De certa maneira, eu acho que nós chegamos a uma situação curiosa, é que em termos tecnológicos é muito fácil organizar emissoras, fazer programas, dá para a gente democratizar tudo isso. Mas em termos de organização política, isso continua na mão de meia dúzia em termos planetários, e continua na mão de meia dúzia em termos de Brasil. É uma área que, de certa maneira, eu usaria a imagem seguinte. Há duas décadas atrás, a IBM tentou colocar o chapéu em torno da informática. Toda informática ia ser. IBM ia ser através dos mainframes, dos grandes computadores. E eles acharam ridículo o negócio dos pequenos computadores. Isso estourou na mão deles. Por quê? Se tornou tão barato, tão simples, tão flexível, todo mundo, enfim, compraram computadores, o PC se expandiu no planeta, e o IBM ficou sozinho com seus mainframes. Eu tenho a impressão seguinte, essa tentativa dos grandes grupos controlar a informação no nível do planeta, vai estourar na mão deles. Porque está tão simples, tão barato. Você, com dois mil reais, você abre uma pequena emissora de rádio. É uma bobagem absoluta dizer que vai interferir nas ondas, são coisas que atingem um raio extremamente curto, local. Nós temos iniciativas extremamente interessantes, que nos céus, em São Paulo, nas escolas, já tem TV e rádio local, para que o pessoal aprenda a manejar. Enfim, eu acho que no processo de democratização da mídia, a possibilidade tecnológica está aí, e tem, digamos, um grupo, ou grupos que seguram e tentam controlar todos os processos. Mas já estão começando a polarizar, levar as agências, né, as TVs regionais, etc. Eu li um dado, professor, o bloco está terminando, que os Estados Unidos tem uma população de 250, 260 milhões de habitantes, A China, um bilhão e 300 milhões de habitantes. A China tem 80 milhões de pessoas com acesso à internet. Em segundo lugar, em relação aos Estados Unidos. A diferença de população, que é isso que o senhor vem dizendo. Agora, a rapidez da transferência disso para as populações está sendo muito grande. Eu acho que essas tecnologias têm todo o potencial de resgatar tanto o acesso à informação, como, inclusive, a educação à distância, um conjunto de outros elementos que podem ser essenciais na transformação e no reequilibramento social do planeta.